E vai começar a partida decisiva, em que eles vão se enfrentar Mas que merda foi essa? Eu sou muito pica Agora eu tenho que fazer um gol pra recuperar Oh my god Não, agora temos que fazer um gol Eu não posso deixar, não posso deixar, não posso deixar Eu não posso deixar Não estamos conseguindo fazer nada Nós precisamos fazer pelo menos um gol Pelo menos um gol Não, a gente vai perder Se a gente perder, nós nunca mais poderemos ver o The Rock Calma que nós vamos ganhar Nós vamos ver o The Rock O que? Mais um gol? Vambora Mais o que? Tudo como planejado Nós perdemos, não pode ser Nunca mais vamos ver o The Rock O que é o The Rock? O que é o The Rock? O que é o The Rock? O que é o The Rock?